Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Chuva forte na região Tocantina deixa autoridades em alerta após alta do rio Tocantins. Mais de 25% dos candidatos do vestibular da UEMA faltam às provas aplicadas no fim de semana. Perigo na areia, hein? Praia Doraçadim registra mais de 5 atropelamentos em 2 meses. E ainda, maranhenses comemoram no centro histórico da capital a classificação do Brasil para as oitavas do Mundial do Futebol. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Noite de segunda-feira, meio preguiçosa como toda segunda-feira, né? Mas que bom estar aqui de volta. Já estava com saudade desse nosso contato. A gente está junto aqui mais uma vez e agora no Jornal da Difusora. Vem com a gente. Nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Franciane Anaújo, que traz informações da absolvição de uma mulher que havia sido acusada de matar um homem para não ser estuprada, gente. O crime ocorreu na cidade de Coroatá e a Fran está com a gente aqui atualizando o assunto. Fran, boa noite. Que bom a gente estar junto aqui no Jornal da Difusora. Vamos lá. Edalberto, boa noite pra você. Seja bem-vindo também a todos que assistem o Jornal da Difusora. Exatamente. Uma mulher foi absorvida pela primeira vara de Coroatá justamente pela acusação de homicídio. A mulher, identificada como Catarina Gomes Torrego, foi julgada por ter matado o homem Raimundo Donato de Oliveira, a pauladas, no dia 13 de junho de 2004, após ele tentar estrupá-la. Olha, o Conselho de Sentença decidiu absorver a mulher, então seguindo a tese de defesa. Conforme o inquérito policial, Catarina contou com a ajuda de uma amiga, identificada como Francineis Abreu, para cometer esse homicídio. Foi apurado que ainda elas teriam matado o Raimundo justamente para evitar que esse homem estrupasse a acusada. A denúncia desse caso foi recebida quase que três anos depois do fato, no dia 28 de agosto de 2007, sendo que o processo havia sido suspenso quanto a ré Catarina Gomes, no dia 20 de outubro de 2010, em razão de ela não ter sido encontrada à época para a citação. Já a outra ré, a amiga Francineis, também foi submetida a julgamento no Tribunal do Júri e ela também foi absolvida. Adalberto. Obrigado, Fran. Boa noite para você e todos aí na região dos cocais. Falamos ao vivo, os nossos repórteres estão posicionados para que você volte para casa mais bem informado. A gente muda de assunto, vira a chave agora aqui na capital maranhense, porque a Universidade Estadual do Maranhão, gente, realizou o processo seletivo PAIS, né? Então, esse processo seletivo foi realizado. Agora, chamou a atenção o número de faltosos esse ano. Para que você tenha uma ideia, mais de 25% dos faltosos, ou seja, muita gente deixou de fazer as provas. Eduardo Erescina está comigo aqui, é mais um repórter ao vivo para que você volte para casa bem informado. Erescina está comigo para trazer mais informações. Foi isso mesmo, Eduardo? Boa noite. Olá, Adalberto. Muito boa noite a você. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal da Difusora. 25,56%, Adalberto. Um número relativamente alto, né? Uma porcentagem grande de faltosos na prova aí da Universidade Estadual do Maranhão, que aconteceu ontem, no domingo, foram ao todo 33 mil e 29 inscritos. Só para você ter uma ideia, corresponde a esses mais de 25% de faltosos, a 8.843 candidatos, ou seja, quase 9 mil candidatos que se inscreveram ao PAIS da UEMA. Faltaram aí as provas. A gente tem a lista aqui dos três cursos com mais inscritos. Em primeiro lugar está a formação de oficiais da Polícia Militar, Sistema Universal para Mulheres, Feminino, bem concorrido, viu? 146,43 candidatas por vaga. Na sequência, Medicina no Campus Imperatriz, na UEMA-SU, né? Vale lembrar que esse vestibular ao PAIS foi realizado para o Campus aqui de São Luís, capital Maranhão aqui, capital maranhense, capital São Luís, e também para a UEMA-SU, que é o Campus localizado em Imperatriz. Medicina para o Campus de Imperatriz, Sistema Universal, com 131,56 candidatos por vaga. E finalizando, os três mais concorridos, também o curso de formação de oficiais da PM, só que a cota para negros, também para mulheres feminino, com 128 candidatas por vaga. As provas que foram realizadas foram 60 questões de múltipla escolha. Além disso, vale lembrar as provas de redação e também língua portuguesa e produção textual. Destaque aí para as produções literárias, textos nacionais e obras literárias brasileiras. Destaque para Cazuza de Viriato Correia, Uma Ideia Toda Azul de Marina Colastane, e também Perto do Coração Selvagem de Clarice Lispector. Uma ótima semana a todos. Mais uma vez, bem-vinda, Adalberto. Voltamos com você. Obrigado, Eduardo, pela informação. Nosso repórter estão ao vivo para trazer a informação para você. E olha só essa notícia, gente. Nesse final de semana, um motorista atropelou uma criança de 3 anos de idade. Onde que aconteceu? Na praia do Arasagi. E olha, esse não é o primeiro acidente ocorrido no local esse ano, não. Em dois meses, cinco pessoas, isso mesmo, cinco, já foram atropeladas nesta praia da grande ilha de São Luís. O acidente mais recente aconteceu neste último final de semana. Na tarde deste domingo, uma criança de 3 anos foi atropelada na praia do Arasagi. Felizmente, o garoto teve apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A Prefeitura de São José de Ribamar informou que o atropelador foi preso após o acidente. Recentemente, um outro caso foi registrado na praia do Arasagi. Em setembro deste ano, também em um domingo, quatro pessoas foram atropeladas, um casal de idosos e duas crianças. E são justamente elas que são mais vulneráveis e as principais vítimas. É não perdê-las de vista, né? Porque criança a gente piscou. Aqui nas praias do município de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, o trânsito de veículos é permitido, como aqui na praia do Arasagi e na praia do Meio, por exemplo. Quando, aos fins de semana, o tráfego aumenta ainda mais. Um dia após o acidente, veículos eram vistos circulando pela faixa de areia. Motos, carros, sem nenhum impedimento. A areia da praia é utilizada, inclusive, como estacionamento. Flagramos carros parados próximo aos bares, mais próximo ao calçadão e até mais distante, já próximo ao mar. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, já há um trabalho de conscientização dos frequentadores das praias, com o intuito de evitar acidentes. Está sempre orientando os pais das crianças para estarem sempre próximos aos seus filhos, né? As crianças que estão sob sua responsabilidade. E a gente faz essas abordagens. E a Prefeitura de São José de Ribamar já está atuando aqui também, junto à Secretaria Municipal de Trânsito, com a Defesa Civil do município, fazendo essas abordagens também às pessoas que descem com seus veículos aqui na praia. Número alto de atropelamentos, alerta para os banhistas e para os motoristas também nessa praia importante aqui de São Luís, que é a Praia do Arassagir. Bom, a gente recebe agora aqui o Alessandro Rocha, que é gerente da Magalu, para falar das promoções. Muitas promoções? É isso aí. Boa noite, Alberto. Boa noite aos nossos telespectadores. E nós estamos aqui mais uma vez para falar das ofertas, né? A Black Friday ainda continua no Magazine Luiza. E eu estou aqui para trazer quatro super ofertas para você correr para a loja e aproveitar. Opa, vamos lá. Então, para começar, a gente tem essa super telona Smart TV 75 polegadas, tecnologia Samsung completíssima, saindo por apenas R$ 5.999, ou se preferir, o cliente pode parcelar em 24 parcelas de R$ 279 no nosso cartão Luiza. Para aquele cliente que está precisando de um notebook de última geração, a gente tem notebook com processador Intel Core i5, gente, saindo por R$ 2.999 ou em 10x sem juros de R$ 299,90 nos cartões. Mais uma. E para completar, tem telefone, tem smartphone 5G também com um precinho muito bacana. Smartphone Samsung M23, 128GB, tecnologia 5G, saindo por R$ 1.399 ou 10x de R$ 139,90 nos cartões. E para finalizar, para a dona de casa que quer fazer aquele almoço saudável, a gente tem airfryer gigante, 3.5 litros, saindo por R$ 369,90 à vista. Essas e outras ofertas você vai conferir no nosso Magazine Luiza Lojão, nossa loja principal que fica ali na Rua Grande, ao lado do edifício Caissara, em frente ao edifício Caissara. Ok. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Valeu. E olha só, o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos mostrar a preocupação da defesa civil em Penatriz, com aumento no nível do rio Tocantins. Muita chuva na madrugada de hoje em Penatriz. A gente mostra já já, depois do intervalo. Continua com a gente aqui. Voltamos já. Já voltamos com o Jornal da Difusora. Obrigado você pela audiência do tamanho do Maranhão. E olha que o nosso estado não é pequeno, não, hein? A semana começou, gente, com temporal, na segunda maior cidade do estado. Foi muita chuva num tempo pequeno. Em menos de duas horas lá em Penatriz, mais de 60 milímetros de chuva, é muita chuva. A gente vai falar como é que a defesa civil está se preparando, monitorando aí o nível do rio Tocantins. Quem tem detalhes ao vivo é o Emerson Pinto. Mais uma vez, nossos repórteres ao vivo para você voltar para casa bem informado. Emerson, boa noite para você. Muita chuva, hein? Boa noite, Adalberto. Boa noite a você que acompanha a nossa programação. Muita chuva, sim, da madrugada de domingo para amanhã. Desta segunda-feira, em cerca de duas horas e trinta minutos de chuva, foram 67 milímetros, segundo informações da Defesa Civil do município de Imperatriz. A cidade é cortada por dez riachos, alguns deles passam aqui pela zona urbana e a Defesa Civil faz esse monitoramento. Hoje mesmo, logo no início da manhã, após a chuva, a Defesa Civil já estava em campo monitorando todos os pontos onde ocorrem alagamentos com frequência. Assim também como uma equipe da Superintendência de Limpeza Pública realizando, reforçando o trabalho de limpeza, principalmente dos riachos, retirando lixo desses riachos. Lembrando que esse trabalho de limpeza começou ainda no mês de setembro, foi reforçado com o início do período chuvoso agora. E a cada chuva forte como essa de hoje, o pessoal da limpeza e as equipes vão a campo reforçar esse trabalho, assim como a Defesa Civil também fazer esse trabalho de monitoramento. O Rio Tocantins, também o nível acabou subindo e a Defesa Civil faz esse trabalho de monitoramento também no nível do Rio Tocantins. Isso é feito diariamente, um trabalho aí de prevenção. E outra coisa, Adalberto, continuamos aqui em alerta laranja a possibilidade de chuva a qualquer hora. Esse alerta emitido ainda na manhã de hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alertando aí para a Imperatriz, chuva nas próximas horas. Vamos aguardar ficar também aqui monitorando como serão as próximas horas aqui na cidade de Imperatriz em relação às chuvas. Volto com você, Adalberto. Obrigado, Emerson. Boa noite para todos aí na região Tocantina. E olha só, subiu para 91 o número de pessoas com diagnóstico positivo para monkeypox no Maranhão. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Maranhão. A Secretaria investiga ainda 10 casos suspeitos da doença em 10 municípios. A primeira morte foi confirmada na cidade de Imperatriz no último dia 22. Vamos continuar falando de saúde, né? A Covid-19 volta a ser motivo de preocupação no mundo inteiro. E aqui no Maranhão, um levantamento que acaba de ser divulgado mostra que esse ano, gente, houve um aumento de quase 7% em relação ao número de mortes no Estado pela pandemia, comparado aí a 2019. Mesmo com o avanço da vacinação, o que resultou na redução de novos casos e de mortes por Covid-19, nos primeiros 10 meses desse ano, o número de óbitos no Maranhão ficou 6,5% acima do que foi computado em 2019. Os dados constam no portal da transparência do registro civil. Em números absolutos, foram registrados, entre janeiro e outubro de 2022, 24.068 óbitos, 6,5% maior que os 22.580 ocorridos nos 10 primeiros meses de 2019. O comparativo realizado entre os 10 primeiros meses de 2022 com os 10 primeiros meses de 2019, ou seja, anterior à pandemia, percebeu-se esse aumento de 6,5% no número de óbitos no nosso Estado. Além do grande número de mortes, a Covid-19 também deixou sequelas sérias em grande parte dos pacientes, problemas respiratórios, no coração e até neurológicos. Pelo fato que a Covid-19 proporciona aumento dos coágulos no sangue, entope as artérias e veias, pode dar AVC isquêmico, pode afetar a memória, secundariamente se entupir as artérias nas áreas da memória. Mesmo com o surgimento de uma nova subvariante, o que tem provocado aumento no quantitativo de casos por Covid, muitas pessoas continuam sem tomar os cuidados básicos, o que pode evitar a contaminação. Segundo esse médico, usar a máscara e atualizar o esquema vacinal são medidas essenciais para se tentar frear o avanço da doença. Se eu tenho que usar a máscara para me proteger e proteger você, porque eu não tenho condição de estar fazendo o exame todo dia. Então, se eu não tenho condição de estar fazendo o exame todo dia, certo? Eu não sei se eu tenho um vírus dentro do meu nariz. Preciso ficar alerta, né? Vale lembrar que São Luís registrou 25,5% na positividade dos testes de Covid em apenas uma semana, gente. Com aumento dos casos positivos para Covid-19 e síndromes gripais, órgãos públicos, escolas particulares de São Luís e aeroportos voltaram a recomendar o uso obrigatório de máscara. É chato, mas a gente tem que usar, né? Vamos para o intervalo. O Jornal da Difusora dá uma paradinha rápida. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai ver como é que os maranhenses comemoraram a classificação do Brasil para as oitavas do Mundial de Futebol. Você confere imagens ao vivo agora, na Avenida Carlos Cunha, na volta das pessoas aí, ao trabalho, nessa segunda-feira, nesse comecinho de semana. Voltamos já. Voltamos com o Jornal da Difusora. Obrigado pela audiência de sempre. Olha, você está sem plano de saúde. Você vai adorar conhecer a Dr. Rom BR, viu? Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Um clube de desconto de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Chama no WhatsApp 989-8484-9090. Siga o nosso Instagram, arroba Dr. Rom BR, aplicativo, app, ou você aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece agora na tela, tá bom? Dr. Rom Saúde, que olha, cabe no seu bolso. Bom, gente, a seleção brasileira, você já sabe, né? Garantiu sua segunda vitória e está nas oitavas de final do Mundial de Futebol. Aqui no Maranhão, um dos pontos mais escolhidos para a comemoração foi o centro histórico da capital maranhense. Vamos ver? Foi mais um dia de reunir os amigos e torcer pela seleção brasileira. Reunir os amigos é um, ainda mais, um jogo de Copa do Mundo, né? Um momento muito esperado, que é só de 4 em 4 anos. E a emoção sempre é grande. Antes mesmo da partida começar, o clima já era de comemoração. Estava assistindo o jogo com os amigos reunidos e a cervejinha, né? Claro, tem que ter a cervejinha. A seleção brasileira buscava a segunda vitória. E não é só o Brasil que comemora o bom momento. O setor de bares e restaurantes também tem motivos para festejar. Afinal, nos dias de jogos da seleção, a movimentação de pessoas aumenta consideravelmente. Olha, a gente está tendo aí umas promoções, tá? A gente vai abrir todos os jogos do Brasil. E não foi só nos bares e restaurantes. Um dos pontos de encontro da torcida tem sido o centro histórico de São Luís. Na Praça Nauro Machado, uma multidão lotou o espaço para acompanhar a segunda partida do Brasil. Os torcedores maranhenses chegaram cedo e era grande o otimismo. A equipe da TV Difusora acompanhou a movimentação desde cedo. E bem antes de começar o jogo, muita gente aguardava, ansioso com o placar na ponta da língua. 3 a 0! 2 a 1! 3 a 1! 2 a 1! 3 a 0! 2 a 0! Vamos, Brasil! Após a vitória do Brasil pelo placar de 1 a 0, a festa da torcida brasileira aqui na capital, São Luís, continuou aqui no centro histórico de São Luís. E a torcida é que a festa dure ainda bastante tempo, de preferência até o dia 18 de dezembro, data da final da Copa. E as comemorações de Natal sejam com muito brilho, como a da taça. Daqui a pouco você vê o gol do Casimiro aqui no SBT Brasil, tá bom? As reportagens até essa edição você vai em rever no Difusora ou Jornal da Difusora fica por aqui. A gente tem imagens ao vivo, gente, na Praça Andeodoro, centro de São Luís, já com a decoração natalina. Ho, ho, ho! Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. A gente se encontra. A gente se encontra.